E agora vamos falar sobre o Atlético que terá o retorno de dois jogadores importantes para o Clássico. Boas notícias no Atlético. Após quase um mês fora do time, Ednei e Pedro Bambu podem voltar contra o Vila Nova. O último jogo dos dois foi na vitória por 1x0 contra o Trindade, no dia 26 de fevereiro. Com Ednei e Bambu em campo, o Atlético chegou a 81% de aproveitamento no campeonato goiano. Foram 7 jogos, com 5 vitórias e 2 empates. Já desde a saída deles, o aproveitamento caiu para 44%. 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e a única derrota até agora, 1x0 para o Anápolis fora de casa. Como foi o gol na última rodada, serão 10 dias de treinamento. Tempo de sobra para se preparar e vencer o segundo Clássico seguido no campeonato goiano.